Fala galera, Marcos Joggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos, estamos aqui hoje, quinta-feira então, vamos começar já a fazer o Carbap, meu peso baixou muito esses dias, deu uma caída drástica, baixou um pouquinho abaixo dos 100 quilos, então eu posso pesar 102, então eu vou já começar a Carbar, já vou começar a Carbar um pouquinho mais pesado, para poder subir esse peso aí, a gente pode subir ele até 102 ainda, então ainda tem uma margem de quase 3 quilos que eu posso ganhar, e vamos começar então aí o dia com a primeira refeição, vai ser aqui 110 de aveia com 180 de banana, e aqui a gente tem 4 ovos inteiros, vou comer isso aqui agora primeiro, e vou estar levando também uma marmita que nós vamos ter hoje também a miofascial na Lulima Mioterapy. Fazer aquela fluilaria antes de botar o motor para rodar. Exatamente, fazer aquela igual de peso no sardinha, ela vai me ajudar de novo aí, soltar um pouquinho mais para melhorar ainda mais as poses, melhorar o controle de respiração, pelo peso já ter caído muito, hoje não tem treino, hoje não tem cardio, hoje não tem mais nada, sem termogênico, sem nada. Hoje é simplesmente comer, descansar, fazer a liberação, dar aquela lapidada agora final, botar o carro para dentro do músculo, e vamos embora, vamos ver como é que vai dar isso aí, mas o shape já está encaixando bem melhor já. E é isso aí, a segunda refeição, vamos dar uma olhada aqui. Aí já vi aqui que eu vou ter que estar usando também um pouquinho de insulina. Nunca usei insulina em finalização, vai ser a primeira vez, então vai ser novidade para mim, vamos ver como é que vai ser isso aí. Apesar de ser bem pouquinho, é só para dar uma recarga mesmo, para jogar esse carboidrato para o músculo, que eu estou um pouquinho bem flat mesmo, puxou bem esses últimos dias aí. E aí a segunda refeição eu vou estar levando aqui, 140 gramas de frango, 380 de arroz, bolacha maisena, mamão e abacaxi. Marcão, tem muita gente que não sabe, o que é todo flat? O flat é quando você sente que o músculo está sem o glicogênio dentro dele, então o músculo fica um pouquinho murcho, e aí você pode ver que nem aparece tanto as fibras, não dá muita veia nem nada, porque o músculo está flat, está murcho. Quando você começa a comer, vai encher ele de novo de glicogênio, ele vai empurrar de novo a pele, a pele vai ficar mais fininha, vai colar, vai aparecer mais definição, mais veia, tudo. Aí vai ficar impressionante o shape. Fica pra cima, filho. Bora. Vira a chavinha, entendeu? É que o modo que você vai evoluindo isso daqui, daí daqui a pouco vira uma chavinha até pra questão de emprego. Pode ter falado, com a Marana, muita informação por uma vez. É, não, e olha que eu ainda estou pausando aqui, porque você está na finalização, e você pegar isso agora realmente é muito difícil, entendeu? Porque geralmente no método convencional que a gente vê por aí, as pessoas elas precisam de 6 a 12 aulas pra você poder pegar todo o processo. A gente está fazendo isso em duas sessões, hoje com o capulato sardinha pra cá, praticamente duas, entendeu? Mas você fica... Lá eu fiz 3 aulas só. Exatamente. É pouco, né? Então, mas uma hora que vira a chavinha, você entende, fica mais fácil, e daí a gente vai evoluindo, entendeu? Ô Lu, o vácuo do homem está vindo? Está vindo. Está vindo, é uma guerra, mas está vindo. É. Não, olha lá, está até virando o olho lá, a guia se vira lá. É, fi, agora foi um pouquinho diferente, viu, mano? A gente pegar mais fôlego pra poder conseguir segurar mais. É, mas assim, mais importante que segurar é você saber fazer o retorno ali, está entendendo? Ó, pra você fazer em pé, você vai fazer o seguinte, você não pode fazer desse jeito, então quer que você aline o pé, tem um pouco mais pra cá, pra ele passar. Liberação feita, e agora é hora do monstro continuar o cardápio. Como é que está o plano agora, Marcão? O que nós temos de cardápio? Bom, ó, eu fiz aquela primeira refeição, antes de sair, né? E agora essa é a segunda, então já fiz uma primeira aplicação da insulina, que eu tinha falado, que é novidade pra mim, mas foi uma dose baixa, então, por enquanto, não senti nada de diferente, não. A gente tem aqui, o arroz e o frango que eu trouxe, né, a marmita. Mamãozinho. Tenho aqui o mamão, um pouquinho de abacaxi, e um biscoitinho de maisena. Olha, Fih, pra dar uma alegradinha, o docinho é mais, né? O pacote todo não, são 60 gramas só. 60 gramas, mais ou menos, 140 de mamão, 130 de abacaxi, 380 de arroz, e 145 de frango. Vamos embora. Aí eu começo aqui, e aí eu tenho que olhar ali o plano, mas parece que as refeições vão ser praticamente todas iguais, igual aqui. Talvez a última seja um pouquinho diferente. Marcão, um saquinho sem roto, misterioso na mão. É bomba, ou é outras paradinhas? Nossa, aqui é a enzima digestiva. A gente arrumou ali. Fizemos um corre. Um abraço pro nosso amigo Juno Javós, que fez aquele corre pra nós. Vamos aí uma enziminha. Achei que eu não ia conseguir, porque se fosse conseguir, ia ter que comprar o pote inteiro. E o pote é caro, mas, sei lá, acho que é 50 reais, não sei. Ele é de 64 contas. Está aqui, pra conseguir arrumar, pelo menos pra hoje, e talvez pra amanhã, não sei se amanhã ainda vai manter. Nunca tinha usado, e talvez pretenda até começar a usar também. Vamos ver se ajuda na digestão aí mesmo. Então agora nós vamos alternar entre uma refeição e outra, uma com insulina pós, e uma com enzima pós. Na verdade a insulina é antes, né? Antes da próxima. Ah, só. Aí a gente vai aplicar lá mais ou menos as meia hora antes. Deixou. E a enzima logo após a outra refeição. E agora continua o plano, o monstro vai descansar, repor as energias, logo logo, mais uma refeição. Descansar, beber uma água, ainda falta bastante água, ainda vai beber. Ainda tem mais quantos litros? Eu bebi só dois ainda, são seis hoje. Caralho. O chá também cortou. Mas pelo menos não tem chá e nem tem mais, e é só seis, né? Então já baixou quatro litros, já menos. É, dois litros pra gente tomando oito já é um mortal de costas já. A saga do Carvap continua. Agora mantém o mesmo padrão, né, Marcão? Agora são, acho que, três ou quatro refeições iguais. 380 de frango, ó, 380 de arroz, 145 de frango e 60 de bolachinha de maisena, mamão e abacaxi que tá ali na geladeira gelando, deixando ele geladinho, que fica mais gostoso. Aí come isso aqui, três, mais três refeições, né? Já fiz uma e aí depois faz só a última. A diferença é só entre essas refeições a gente tá intercalando. Em uma refeição joga a insulina, na outra refeição a gente joga a enzima digestiva. E dá pra ver a diferença já, já tá mais cheio já, viu, mano? Aí vamos ver na última como é que vai estar o Marcão. Vamos embora. se liga no detalhe aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ela tá assim, o que o Gold falou, 60 gramas. Quando eu coloquei ela, 62 gramas. A gente quebra, porque 60 é 60. Não é uma grama a mais, tem uma grama a menos. Tá faltando pedacinho ali. Não é porque eu comi, não. É porque eu tirei ele. Pode olhar até ali no saquinho, ó. Vamos fazer a prova final aqui agora, então? Pode ter um pedacinho. tem mesmo? Dá pra ver? 60 gramas é 60 gramas, né? É aquilo, meu filho. Se é 60, é 60. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Nem a mais, nem a menos. E é por isso que o Body Builder chega onde ele quer chegar. Quando você fala, ah, só uma colherzinha aqui de chocolate não vai fazer mal, não. É só um pouquinho a mais, não dá nada, não. Nem a mais, nem a menos. Na medida. Na medida, certo. Eu ouvi, você falou igual o Jorlan agora. Até afungado, foi igualzinho. Mais uma vez, saindo de rolê. Ih, Marcão, pra onde estamos indo? Ah, falaram que tinha um presente ali pra mim. Vamos lá ver o que é, né? Presente é sempre bom, né? Presentinho a gente tá... A gente sempre aceita, né? Um presentinho ia ser bom demais. É bom demais. Vamos lá ver o que é, né? Aqui, consegue algum spoiler que será esse presentinho ou só vendo lá? Ah, a galera deve imaginá-lo que pode ser, né? Pervendo a doce, né? Sangue de formiga. Vamos ver. Mestre, chegamos. Ô, o Hall aqui é show, hein, velho? Deu confortávelzão, opa. Bacana. Vamos ver, né? Vamos colocar o presente. Isso. Alguma expectativa? Vai. Vamos ver o que vai sair, né? Hoje tá sorridente, tá feliz. O bicho tá comendo carro pra caramba. Você não boia. Já tá de boa. É. O que que tem de bom aí, fi? Que é arroz sem sal e... Arroz sem sal. Mas isso aqui vai ser a maior coisa que eu vou comer, cara, nessa semana. Vai comer sorrindo. Com toda certeza. É, fi. Você vem reclamando aí do seu arrozinho sem sal? É, irmão. Pega os momentos aqui, ó. Não, cara. Tô doido pra comer essa coisa. Na verdade. Vai ser a maior felicidade. Só quem passa por que a gente passa sabe que que sabor que tem esse arroz mesmo sem sal, né? Essas frescuras de não comer arroz sem sal, é, fi. Agora, é, come... Vocês não sabem o que é passar fome. É. Eu comi sem água ainda, viu? Sem água? No seco? No seco. É, fi. É igual você viu lá no sardinho, hein? No seco, mano. Esperando o coach falar manda uma pizza, manda um hambúrguerinho. Manda um arroz. 400 gramas de arroz sem sal e sem água. Não tem nem água pra chorar. Nem água pra chorar, fi. Não tem nem como ser uma lágrima. Semana passada, eu tava comendo arroz. Aí o cidadão falou tá, agora eu comi dois cookies. Nossa, mano. Melhor coisa da minha vida, velho. Você comeu degustando, tipo, de vagarzão, né? Nossa, sim, velho. Eu vou te falar, da hora de fazer a preparação, você começa a dar valor pra umas comidas marcas. Pão, pão sem nada. Só o pão, ué. Nossa, é uma delícia. Não, dá valor até tudo. Tipo assim, eu falo que hoje, assim, ligo na rua, se ele tá realmente com fome e quer comida, eu, 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 eu ajudo. Tipo assim, dinheiro eu não vejo de jeito nenhum. Mas se eu ver que o cara, tipo assim, na cara dele, porque aí a gente reconhece quando o cara realmente tá na, na, na fome de real. Aí eu chego, velho, e falo, vem cá, quer comida mesmo? E o cara, você vê que o cara quer comida? Eu não recuso, não. Eu, 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 eu ajudo. Passado fome, claro, passei fome agora por, por escolha, pela preparação. Mas cara, a pior coisa que tem, mano, é passar fome, sentir fome, doer, de doer a barriga. Você imagina, a gente se deu. O cara não escolheu. Você ainda tem a segurança de saber que, tipo, mano, eu tenho comida em casa, tá ligado? Se você, se você não quiser, você simplesmente vai falar, ah, velho, foda-se, vai lá e cona. O cara não tem essa opção. É, filho. A opção dele é, tipo, sentir fome. Tá vendo, irmão? Respeita o rango, viu, filho? Fui desperdiçando aí, ó, um dia. É isso que a galera fala, é muito que, ah, o bodybuilder é ego, é não sei o que, é ficar bonitinho, não é não, velho. Bodybuilder você aprende muita coisa. Muita coisa, filho. Você dá valor à vida de verdade. E-mail aos papos sobre o presente, sobre preparação, passar a fome tudo mais. Aí, ó. Chegando o presentinho. Tem que trazer essa caixa grande pra você, né? Aí, ó. Do tamanho, do seu tamanho, filho. Grandona. Olha, galera. E aqui tem cookies, hein? Ó, já contou, já. Me contou, já. Ó, aí, ó. Ele nem é formiga. Aí você vai passar uns cookies ainda. Ó, eu não sei o que ele fez pra merecer tudo isso, tá? Eu quero saber, porque tem cookies aqui. Ó, velho. Será que vai tudo de uma vez no carbá? Book cookies. Ó, aí, personalizado, hein? Marcando os venenos. É, Marcando o resultado, tá dando, viu? Mas a questão é, lembrou do videomaker? Trouxe um pra mim? Se tiver repetido, o videomaker ganha. Se não tiver repetido... Na verdade, é se sobrar... Só um pedacinho. Estamos aqui na espera, né? Estamos aqui na espera. Bem embalado pra ninguém roubar. Exatamente, tô vendo. Bem protegido, bem protegido. E o homem é braço. Na real, isso aqui vai trover pra você, mas aquelas permanentes eu não tenho. Eita. A fibinha é recheada, ó. O que é isso, hein? Ah, eu tô bem abastecido demais, olha. Tá feliz, não? Imagina. Ele participou da book cookies também. Cara, esses cookies são um sinistro, mano. Não, a gente acabou de ter um papo sobre como é que tá a preparação, o fome e tudo mais. Aí vem o macão com a caixa de cookie. Cara, estamos vendo uns gramas de cookies. Uns gramas. Quantos gramas? 200. Ó, velho. Se liga no tamanho disso aqui, ó. A talagura do bichão. Olha isso, galera. Ó o sorriso na cara do homem, fi. Agora sim, ó. Uma dica pra vocês. Sorriso, meio sorriso, né? Meio sorriso. Que eu ainda não vou poder comer, então é meio sorriso. Uma dica pra vocês. O sorriso vai ficar completo quando eu poder comer. O quê? Uns 15 segundos. 15 segundos micro-ondas. Derreter a segundela, cara, ficar gostoso, pai. Caralho. Nossa, aqui aí, ó. Já passou o canal, hein, mano? Ó. Top demais, hein, ó. Eu vou te fazer também, cara. Eu pego o sorvete, põe em cima, depois de derreter. Aí, ó. Aí, ó. Aí é a tela, cara. Só pra você ter ideia, a gente foi no final de BC, no... Quando ele pôs no campeonato, foi só pizza com sorvete. Depois, mais um com sorvete. Falando em sorvete, ele tocou no... O calcanhar de Aquiles dele. Caralho, é mais adestoso demais, né? Mas pode pôr. Pode pôr. Pede o da Bulk, põe o sorvete por cima depois, cara. Qualquer sorvete ou não. Qual que você faz? Qual sorvete você põe? Cara, de preferência, eu gosto... Deixa que sorvete é comigo, cara. Deixa que sorvete é comigo. Deixa que sorvete é comigo. Já tá até sem paciência, já. Toma. Eu escolho. Será que você vai experimentar na minha frente? Ele não pode. Ele só vai abrir, ele só vai abrir, assim. Ele só vai sentir o cheirinho, só. Se alguém quiser ir... Se alguém deixar cair, tá ligado. Eu tô na fila primeiro, viu? O coach tá ali, viu? Ele só tá rodando ali. Ele não pode. Só amanhã. Eu posso? Ah, tá. Só pra saber, né? Caso por caso, né? Como é que sobrou? Até o fim da minha vida. Faz o seu nome, Bulk Cooks. Exato. É, Marco, eu acho que o resultado tá dando. Nós vamos saber no sábado, no domingo. É. Se o resultado tá dando mesmo. Mas eu acho que tá dando. Mas eu acho que tá dando. Vamos ver. Última refeição do dia. Essa um pouquinho diferente. Igual eu falei. 160 de banana. Contado. Agora, 80 gramas de aveia. Wheyzinho, 40. E aqui um melzinho. Vou amassar aqui agora a banana. Pra fazer... Aquela papinha. Fica mais gostoso. E aí eu mostro pra vocês aí quando ficar pronto. Rolando o jogo. Quarentinho de mel. E ficou assim. Bom demais, hein? Sentacional? Agora voa. Me deliciar aqui com esse mingauzinho final aqui. E aí, pesar e atualizar o coach. Valeu, galera. O resultado tá dando. E aí, por favor.